Olha só, a gente falou há pouco de uma casa que começa a funcionar hoje aqui em Joinville, é uma casa de passagem para os moradores em situação de rua. Ela fica na Zona Sul, vai receber pessoas encaminhadas pelo Centro Pop. Vamos então restabelecer agora para você acompanhar. Dani Lando tem informações. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, a abertura dessa casa de passagem para moradores de rua é um pedido do Ministério Público, até mesmo pelo aumento da quantidade de moradores na nossa cidade. Hoje estima-se mais de 800. Eu vou conversar agora com o Cleiton Barbosa, o coordenador do Centro Pop, para explicar para a gente como que vai funcionar essa casa de passagem. Boa tarde, Cleiton. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Então explica para a gente como que vai funcionar a estadia dos moradores por aqui. Então, essas pessoas em situação de rua ou em trânsito, elas vão ter que passar pelo Centro Pop, vão passar por uma avaliação de técnicos, né, com técnicos. E esses técnicos fazem o encaminhamento para casa. Então, tem que ter um perfil para vir para cá, né? Essas pessoas, elas poderão dormir aqui, receberão alimentos, banho. Como que vai funcionar? Então, após serem acolhidas aqui, elas vão ter direito aqui, né, por regras da casa, né, a quatro refeições, certo? Vão ter também, vão poder acessar a banho, dormir, né, num período aí de até 90 dias, né? Elas têm para ficar na casa, para permanecer, né? Que é um período para elas conseguirem se ressocializarem ou resolver alguma situação, né, que está impedindo que naquele momento ela não consiga arcar com a própria despesa, né, de alugar uma casa ou conseguir uma casa, né? Como a casa fica aqui na Zona Sul, os moradores, eles vão receber algum tipo de auxílio-transporte, por exemplo? É feito um planejamento de acompanhamento dessa pessoa, né, em situação de rua ou que esteja em trânsito e vem para casa. Então, ela vai receber sim. Quando, no momento do acolhimento, então, vai ser o Centro Pop que vai fazer, vai trazê-la aqui. E depois disso vai ser feito um planejamento com a liberação de vale-transportes, né, para que ela consiga fazer essa dinâmica, que é buscar vaga de trabalho, né, ou resolver algumas pendências que ela tem, de repente, na região mais central, que ela possa se planejar para conseguir reestruturar a sua vida, né, gradativamente, ou, né, qualquer outro tipo de demanda que ela tenha, né? Serão 15 vagas a princípio e, nesse tempo, ele também será encaminhado para o mercado de trabalho, para tirar documentos pessoais, por exemplo? Sim, é, os técnicos que atendem aqui, assistente social, psicólogo e outros técnicos, né, que estão dentro da assistência social, eles vão fazer todos esses encaminhamentos, né? Então, vai partir também da pessoa ter esse movimento, né, de poder estar buscando, de, né, de acessar os seus documentos. Então, a gente vai dar sempre o encaminhamento, vai mostrar a porta, né, o usuário, né, que vai ter que dar esse passo para poder realmente construir, né, Ele vai lá, vai ter que correr atrás dos documentos, vai ter que correr atrás das vagas de emprego. E, é, as portas para emprego são as mesmas que vão se abrir para qualquer munícipe, né? Assim, então, ele vai até o CEPAT, ele vai, né, em todos os RHs aí, né, particular, e lá ele vai fazer a ficha dele, né, para poder ser chamado, né? Muito obrigada, então, conversamos com o Cleiton Barbosile, que é coordenador do Centro POP, e só lembrando, a parceria com a Prefeitura terá um repasse mensal de R$ 22 mil e R$ 500, ou seja, para manter toda essa estrutura e esse acolhimento. tchau, tchau.